Nós estamos, alguns senhores e senhoras estão nos acompanhando já desde a zero hora do dia primeiro de novembro, nós liberamos então a emissão da guia do E-Social, temos até agora 1 milhão 131 mil 470 empregadores cadastrados no E-Social, ou seja, nós atingimos a meta que estimávamos de empregadores e 1 milhão 164 mil 268 empregados registrados. 1 milhão 164 mil 268, até as 17 horas de hoje, isso, isso, 1 milhão 164 mil 268, existe, são 33 mil empregados a mais, porque alguns empregadores têm mais de um empregado. Bom, nós começamos a emissão do documento único de arrecadação do Simples, então no dia primeiro, e iniciou, como vocês já acompanharam em alguns jornais, ele iniciou com uma certa normalidade até as 10 horas do dia primeiro de novembro, quando tivemos um primeiro problema de performance, ou seja, as pessoas começaram a tentar emitir a guia no domingo pela manhã, e aí então nós fomos acionar, então, a nossa, nós temos uma sala de situação com o cérebro e receita, para identificar quais eram os problemas que estavam acontecendo. Foram implementados alguns ajustes no final, às 18 horas do dia primeiro, a situação de emissão foi restabelecida, e no domingo, também às 10 horas da manhã, perdão, ontem, dia 2 de novembro, também, no mesmo horário, começou a cair a performance da emissão das guias, ou seja, várias pessoas começaram a ter dificuldade de emissão de guias. Foi feito um novo ajuste, e ao final do dia de ontem, às 11 horas de ontem, nós estávamos com 55.595 documentos, ou seja, um número 55.595, 5% das guias emitidas. É isso, às 11 horas da noite. Desde as 11 horas da noite de ontem, então, das 11 horas da noite de ontem até hoje, pela manhã, as nossas equipes passaram a noite analisando e monitorando cada contribuinte que entrava e verificava o porquê que ele não conseguia chegar na emissão do DAE, do documento de arrecadação. Nós observávamos que eles conseguiam encerrar a folha, ou seja, gerar o recibo para pagar para o empregado, mas não conseguia gerar o DAE. E isso ainda está acontecendo. A partir, então, durante toda a noite, o CEPO, que é a empresa que presta serviço para a receita, passou a implementar ações para privilegiar aquelas pessoas que não estavam conseguindo emitir a guia. E chegamos hoje, às 11 horas da manhã, no maior pico de emissão de documentos, com 34 mil documentos emitidos em menos de uma hora. Ou seja, a permanecer esse patamar de emissão de documentos, nós conseguiríamos com que todos os contribuintes emitissem os documentos até quinta-feira, um dia antes do vencimento. Ocorre que agora, no início da tarde, houve também uma queda de performance de novo, começou a cair de novo o volume de emissão de guias e nós estamos agora, por hora, emitindo uma média de 5 mil guias por hora. Estamos, nesse momento, até as 17 horas de hoje, com 134.740 documentos de emissão. Ou seja, estamos com 13% aproximadamente das guias emitidas. Emitimos mais, eu vou repetir, 134.740 mil documentos de arrecadação únicos do E-Social. Esse número... Esse é do dia 1º até agora. Do dia 1º até agora. O que nós estamos mostrando para vocês é que nós tivemos um aumento muito significativo hoje de emissões. Nós tínhamos emitidos até ontem 55.595 e emitimos praticamente 84 mil guias, 80 mil guias hoje. Ou seja, o dobro, mais do que o dobro do que foi emitido nos dois primeiros dias. Ou seja, os jazuses que estão sendo feitos estão produzindo resultado. Esse é o dia 1º até agora. Mas, a gente vai ver como se a emissão agora está atingindo 5 mil por hora? Nesse instante. Nossa expectativa é que ele retorne de novo aos patamares que nós tínhamos às 11 da manhã, quando nós estávamos em 35 mil guias emitidos por hora. Se nós mantivermos esse patamar de 35 mil guias, 20 mil guias por hora, a gente consegue atingir a emissão total de guias. Mas ele não está agora, né? Não, ele varia, ele é instável, tá? Sim, vou chegar lá agora, tá? O que que... Até quinta-feira as emissões. Isso, até quinta-noite. Ou seja... Até sexta, não, sim, pode emitir até o horário de fechamento do banco, tá? Bom, o que que nós temos até agora, né? Nós temos, então, 13% das pessoas já emitiram seus documentos e temos uma grande expectativa que, a partir desses ajustes que foram feitos hoje, a partir da normalização, as pessoas vão poder voltar para suas casas e emitir à noite nas suas casas, que a gente consiga ter um volume aí de chegar... Podemos chegar aí próximo a 200, 250 mil guias até amanhã, ao meio-dia. E essa é a avaliação que nós vamos fazer, 250 mil até amanhã, no início da... No meio da manhã. Então, é essa análise que a Receita Federal está acompanhando, nós estamos monitorando isso junto com o CEPO, de hora em hora, essas emissões. E amanhã, no meio da manhã, final da manhã, nós vamos tomar uma... Nós vamos avaliar de novo como é que está a performance, se ela aumentou ou diminuiu. E aí, então, informar para os senhores, amanhã à tarde, qualquer decisão que a gente vá tomar. Nenhuma. O prazo não vai ser adiado. A gente observou hoje, saiu uma notícia na imprensa de que o FGTS seria prorrogado para 30 de novembro. Essa informação não é verdadeira. O FGTS não pode ser prorrogado porque ele não é um tributo, ele faz parte de um patrimônio do empregado, não há como disponibilizar, dispor para que ele seja prorrogado. O que é, então, que vai ser analisado? Se não é uma possibilidade de alojamento, o que vai ser analisado amanhã? Nós vamos analisar o resultado do que foi feito até agora e verificar que medidas a gente pode tomar. Por exemplo? Por exemplo, um plano de contingência. Mas isso vai ser avaliado só a depender dos números. Hoje, os números que nós temos, o crescimento que nós tivemos hoje, que foi substancial, nós, se mantiver esse crescimento amanhã, não será necessário. Então, por isso que nós, alguns meios de comunicação já haviam noticiado que nós iríamos antecipar em um dia essa contingência, nós não vamos divulgar porque a gente está com esperança, tem expectativas de que isso mude amanhã.